Amar 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 Pra que tanta pressa De chegar Quem sabe o coração Quem sabe Mesmo sem falar Eu ouço o que você não diz O amor que eu sempre quis Me diz Pra gente ser feliz Quando você me vê Eu vejo acender Outra vez aquela chamada Não há que se esconder Você deve saber Quanto me amar Por que distância vai contar Nessa saudade Que lugar vou te encontrar de novo Mas esse night Pouco Pra você viver Quando eu te vi Que te conheci Não quis acreditar Na solidão Ou mentir Mas em nós dois Pra não me encantar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Um novo goceio de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba correr Não deixe o samba acabar Um novo goceio de samba De samba pra gente samba Um novo goceio de samba O povo foi feito de samba De samba pra gente samba E o povo foi feito de samba De samba Pra gente samba 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 E aí